Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo a Filemón, capítulo 1, versículo 14, e tem o seguinte texto. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Nos Domínios do Bem É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tomam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o Espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo, Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim, também, o Divino Mestre para conosco, Aqui e ali, propõe-nos, de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Se você gostou desta mensagem, e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, Você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade.